O ministro falou também sobre a greve dos funcionários das universidades públicas federais. Há uma decisão judicial que obriga 50% da força de trabalho a atuar, trabalhar. E isso não está sendo cumprido em algumas universidades. E isso está prejudicando o andamento dos trabalhos. Ou seja, você, além de romper negociações, sair da mesa de negociação, você ainda descumpre uma decisão judicial, não me parece esse um bom caminho. E eu quero aqui, de público, dizer que eu continuo na luta para que os técnicos voltem à negociação, que nós restabelecamos a mesa, agora voltada para 2013, perdemos a oportunidade de fazer um acordo para 2012. Podemos iniciar imediatamente uma mesa de negociação. Eu não vejo razão, não faltou empenho do governo. Olha, posso te atestar. Não faltou empenho do governo para selar um acordo.